Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, essa semana em Casa Cor, Minas Gerais. Como é gostoso aqui, como os mineiros são legais, eu estou adorando. E essa cozinha que vocês vão ver aqui, nós já... Eu já estou até pegando sotaque de Minas? Não estou? Essa cozinha que vocês vão ver, a gente até gravou no Facebook, tem um vídeo sobre essa cozinha, o nosso Facebook é o Casa Cor Oficial. Tem um vídeo mostrando como abre e fecha esses armários, isso é maravilhoso. Só que em vez de começar com os armários aqui da cozinha da Natália e da Luciana, eu vou começar do lado de cá, que tem aqui uma parede verde com ervinhas. Uma horta vertical, gente. É assim, sonho de todo mundo que tem uma cozinha é ter umas ervas sempre à mão. E esse mecanismo que a gente fez foi super simples, que a gente já comprou o vaso pronto, pintou a parede com uma tinta acrílica fosca de preto, o vasinho é preto também, para ele sumir, e apoiamos os vasinhos. Só isso? Nada mais? Nada mais. O que é legal dessa cozinha aqui é que elas têm uma área, a área fechada do lado de cá e tem uma área aberta. Então, aqui, os vasinhos ficam tomando a chuva, o sereninho, o sol. E o brasileiro tem uma relação muito forte com as áreas externas. Então, quando você traz o verde, todo mundo quer o verde, quer aproveitar o céu. E a gente aliou isso à cozinha. Então, temos aqui a parte da área externa dessa cozinha. Daí a gente entra nessa super cozinha. O destaque dessa cozinha, são vários, na verdade, tem muito destaque aqui. Mas o fato é, essa cozinha é um corredor. Ela é comprida. Quanto tem de comprimento? Até lá fora tem 10 metros. Ela tem mais ou menos 3 por 10. Interno, 7. 3 por 10. Aí elas preencheram o lado de cá com essa parte dos armários, que tem um jeito de abrir super legal. Esse que tem no nosso vídeo do Facebook. Quem vai mostrar? Quem vai demonstrar o jeito de abrir os armários? A gente tem aqui o sistema vertical e o horizontal de abertura. É só dar um toque. Você vai dando um toquinho de leve. E para fechar, a gente tem um botão aqui e ele fecha. Isso é muito prático. Para a gente baixinha, que não consegue fechar o armário. Por isso que é ela que está demonstrando, não a Luciana. Foi pensado para mim, né? E para quando você está com a mão suja, está cortando alguma coisa, cozinhando, você consegue dar um toque com o braço. Então, fica bem prático para o trabalho da cozinha. Mas espera aí, tem uma coisa que eu quero mostrar dos corredores, porque as pessoas adoram essa solução. Vamos abrir de novo. É, vamos abrir de novo. Aqui a gente tem um escorredor, né? Que fica em cima da pia, bem prático. E ele tem uma iluminação. Até o nosso objetivo aqui na cozinha foi ter iluminação nos lugares importantes e ter, para você ter uma iluminação mais gostosa, onde você receber os convidados. E aqui, você está perguntando, mas e a água? A água da água que está na água? Bom, está aqui, olha. Aí a água cai por aqui, está lavando, bota aqui os pratos, a água vai escorrendo para cá, cai na pia. E aqui, essa gaveta também é para recolher a água que cai da louça. Você também quer fechar o armário, esconder, a visita chegou, está tudo. Então, vamos fechar, eu adoro fechar esse armário. Muito bem. Do lado, aí as gavetas, as gavetas são incríveis. Essas gavetas, eu mesmo vou, objeto de desejo total. Olha aqui, tudo organizado. Isso é sonho, né? Melhor que isso, só ter a gaveta assim na cozinha e das maquiagens também. Exatamente. Nossa, aí. Então, são umas divisórias lindas, super organizadas, tem a iluminação. E aqui embaixo, a gente tem um suporte para a prato. Então, você... Ah, meu prato é maior, menor. Abre e fecha. Você pode levar a mesa e deixa tudo sempre organizado e fácil de pegar e deixar na mesa. Quem foi o parceiro de vocês nessa cozinha? Línea Doro. Línea Doro. Então, a Línea Doro... Ah, tem aqui uma coisa legal também, quer ver? Tcharam! Já mexi em tudo. Você viu que eu fiquei aqui mexendo. Olha isso aqui, né? Quem nunca quis abrir os armários da cozinha? Dessa pessoa. É, todo mundo quer saber o que tem dentro do armário. Só quando... Esse pode abrir, que é como... É, só quando é legal assim, né, gente? Porque, ó... Peraí, segurando o... Aqui, estou segurando o microfone. Aqui. Aí, consegui, consegui. Com uma mão só fica difícil, mas aí... Muito legal. E aí tem uma gaveta escondida do lado de cá. Exatamente. Que aí você fica com uma linha... Um armário com linhas limpas, né? Com menos desenho. Do lado de fora, ele é um armário mais bonito. E por dentro, a gaveta, aproveitando o espaço interno. Pra ganhar, pra conseguir ter bastante área de bancada, eles fizeram a ilha e o fogão tá na ilha, né, o cooktop. Isso. E o grande objetivo dessa cozinha foi, quem reúne é o chefe, é quem cozinha. E, normalmente, ele fica como coadjuvante. Aqui, a gente trouxe o chefe pro centro. Ele fica no fogão, ele interage com os convidados, que é um jeito brasileiro de receber. Sim, não, é muito legal. E tem uma outra coisa sensacional, que é a coifa que vocês usaram. A cozinha tinha essa questão de ser muito estreita, e a gente queria ter a coifa, porque precisa, é mais prático, mas a gente não queria que ela descesse. Então, pra liberar o espaço com uma cozinha mais leve, a gente colocou a coifa embutida, que é uma ótima solução. Não parece uma luminária, nem parece... Mas, puxa mesmo, suga, é boa. Suga, a gente garante. Pode fritar bife. Pode. Pode fritar bife, a fumaça vai sair, lógico. Não tem jeito, não tem como. Qualquer casa, quando você fritar um bife, com qualquer coifa, ele vai enfumaçar. Mas é uma coifa mais potente, que aguenta a distância, que é uma distância maior. É, porque é longe, né? Então, tá bom. E possibilitou a gente colocar os pendentes maravilhosos também. É, porque daí você não tem uma coifa aqui nesse espaço, e você pode ter um pendente. Você viu que a gente tem nessa área de cozinha duas partes pra refeição. Isso. Essa bancada aqui na parte interna e lá fora, que vocês já viram a mesinha da área externa. Acabamentos, o que vocês usaram aqui? Ó, a gente usou o piso de porcelanato, que imita madeira. Ele é uma imitação muito fiel, né? E é muito prático pra limpar. Todo mundo sabe da história do porcelanato. Na parede também a gente colocou um porcelanato que tem o efeito de pedra. E ali, que é muito interessante, a gente trouxe uma cerâmica chamada Cerâmica Fazenda. Ela parece um tijolo, mas ela é fina. Então, ela não ocupa espaço. Dá essa cara de tijolo mais rústico, mais aconchegante, mas ela não ocupa espaço. Ela tem dois centímetros de profundidade. Quanto centímetro? Dois centímetros de profundidade. Parece que é um tijolão, mas é um revestimento. E a instalação dela é como qualquer outra cerâmica? Como qualquer outra. E não rejunta? E não rejunta exatamente, pra ela ficar com esse aspecto mais rústico. Legal. E esses efeitos que a gente vê são efeitos da queima mesmo? São efeitos da queima. São. A caixa é uma surpresa, né? Cada uma vem de um jeito, que é o interessante do tijolo. Que legal. Bom, aqui já tem gente. A Pamela. Acho que a Pamela, se eu não me engano, porque tem os nossos internautas que assistem todos os dias. E a Pamela é uma delas. Eu acho que a Pamela é de Pernambuco. Acho que a Pamela é de Pernambuco. Tá falando aqui. Adorei essa cozinha. Que bom. Ó. Chegamos em Pernambuco. Os mineiros chegando em Pernambuco. Muito bem. A gente falou do piso, que a madeira, pra mim, é madeira igualzinho. Deixa eu pôr a mão pra ver se é porcelanato mesmo. Mas é porcelanato. A gente falou do revestimento ao fundo. O que é esse revestimento que imita? Parece muito. Uma pedra também é porcelanato? É porcelanato. E é o mesmo usado ali na área externa. Porque ele é mais rústico. Se molhar, não fica escorregando. Esse aqui de quem que é? Da Terra Tilly. Todos os revestimentos são da Terra Tilly. Inclusive aquele? Inclusive aquele. E aí você tem uma brincadeira com os quadros aqui na parede também. Bem divertida. Fica uma dúvida, né? Vou ter quadro na cozinha, perto do fogão. Aí a gente fez umas caixas de acrílico. É de uma fotógrafa daqui de Belo Horizonte, chamada Geo Victor. E ela fez uma brincadeira com os canudinhos. Então, são fotografias de canudinhos. Tá, é verdade. E aí traz o tema da cozinha. É prático de limpar e decora ao mesmo tempo. Muito bacana. Ela ainda tem ali a iluminação indireta daquela área. E um cantinho charmoso do café. É, todo mineiro gosta de café. Então, a gente colocou um lugar ali para apanhar uma bebida, um vinho no final. Então, fica tudo à mão para o convidado se servir. O café é gostoso. Muito bacana. Então, uma cozinha que tem 10 por 3, mais ou menos. Cheia de solução. Dá para guardar tudo. Infinito. Espaços infinitos. Gavetas que a gente pode ficar abrindo e fechando para o resto da nossa vida. E até uma panela de pedra. Exato. Muito bom. A gente está em Casacor, Minas Gerais. Casacor, Minas Gerais. Que vai até o dia 6 de outubro, aqui na frente da Lagoa da Pampulha. Agradeço muito vocês terem mostrado o ambiente. Obrigada. Ah, e eu tinha dito que hoje era o dia de perguntar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Ah, não. Receber os amigos num lugar gostoso, bem feito. E é isso. Se os seus amigos forem mineiros, você vai ficar mais feliz ainda. Receba na cozinha. A mineira agrada com a barriga. Agrada o coração com a barriga. Bacana, gente. Muito obrigada. Eu continuo o meu percurso em Casacor. Daqui a pouco a gente toma um chope ali. É mentira, eu não tomo chope, viu, gente? Estou falando assim. As pessoas vão achar que eu apresento o programa tomando chope. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho.